Será que finalmente a saga de Assassin's Creed está voltando às suas origens? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é a Van. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dan e Van Jogam. E hoje trazendo para vocês uma notícia bombástica. Finalmente a Ubisoft confirmou um novo jogo de Assassin's Creed. Pois é pessoal, e é o que a gente vai conferir agora. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo? Bora lá? Seguinte pessoal, agora dia 1º de setembro de 2022, na quinta-feira, a Ubisoft confirmou, depois de alguns vazamentos, que vai ser lançado um novo jogo da franquia Assassin's Creed que vai se chamar Assassin's Creed Mirage, tá bom? Ele vai ser o próximo game aí da franquia. E a gente vai ler aqui com vocês algumas notícias e trazer alguns detalhes que vazaram aqui na internet, no Twitter, enfim. E mais detalhes sobre o jogo a gente vai ter no evento da Ubisoft que vai acontecer no dia 10 de setembro, ou seja, no próximo sábado. Beleza? Então vamos lá. Após alguns vazamentos e uma série de especulações na internet, Assassin's Creed Mirage foi oficialmente nomeado como o próximo game da franquia. Recentemente, o youtuber Jonathan divulgou uma série de informações, incluindo o título do novo jogo. Ele disse que o jogo retornaria à sua essência de gameplay, focado em Stealth e seria ambientado em Bagdá, entre 860 e 870 a.C. Bom, e continuando também com as notícias, né, no site O Vício, eu vou deixar pessoal no link da descrição todos os links aqui para quem quiser dar uma lida com calma na notícia, na matéria, tá bom? Então ontem, dia 2 de setembro, saiu uma outra notícia do novo Assassin's Creed Mirage pode ter recebido detalhes inéditos. Então vamos ver aqui, também falando, né, do youtuber francês Jonathan, pode ter, Assassin's Creed Mirage pode ter recebido alguns detalhes inéditos. O jogo terá Bagdá como principal cenário, tá? E será sendo dividida em 4 distritos, cada um terá seu próprio chefe. O título, que supostamente está tomando uma abordagem de volta ao básico para a franquia, trará as voltas de facas de arremesso, esconderijos em telhados e uma quantidade densa de NPCs, tá? Ao que parece, a equipe criativa está tentando recriar a densidade de público de Assassin's Creed Unity, de 2014, que ocorreu durante a Revolução Francesa e contou com um grande número de NPCs na tela ao mesmo tempo. No entanto, isso causou graves problemas de desempenho, levando a Ubisoft a emitir um pedido de desculpas e oferecer compensação na forma de uma expansão gratuita, que é a Dead Kings. A gente já continua lendo aqui, tá, pessoal? Outros detalhes especulados são O lançamento será na primavera do próximo ano, ou seja, entre abril e junho de 2023, tá? Será situado entre, no ano de 860 e 870 em Bagdá, durante a anarquia em Samarra Eu acho que esse ele é assim, tá, pessoal? Você irá jogar com Bazin na Juventude, ainda como ladrão, até se juntar aos ocultos. Então, só parando aqui pra ter um adendo. Quem jogou Assassin's Creed Valhalla vai lembrar do Bazin, que ele chegou com o Sigurd da excursão, né? É, mais maduro, mais sábio. E aqui a gente vai ver o Bazin, mais jovem, antes dele entrar pra Ordem dos Ocultos E até então, cuidado que essa parte tem spoiler Até então, antes de Loki tomar a mente de Bazin, tá? Então, provavelmente deve ser um ponto bem interessante aí pra história do jogo. Trata-se de um retorno ao básico, com grande inspiração no jogo original da franquia Então, o sistema RPG vai sair, vai voltar, o sistema antigo de gameplay Então, vai ser focado mais em stealth, parkour, né? A gente provavelmente vai poder se esconder na multidão pra se aproximar do inimigo E fazer, né? Fazer matar, pra ficar mais fácil O assassinato O que mais? A gente tem os esconderijos no telhado Que tem, quem jogou os antigos também já sabe que tem isso daí Vários elementos de RPG removidos Não haverá escolha de diálogo Sem escolha de gênero, obviamente Ou sistema de níveis Então, quem gosta aí do sistema RPG Não sei se vai gostar muito, né? Dessa nova mecânica de jogo Mas Os fãs aí dos jogos antigos da franquia Estão comemorando, velho Estão comemorando A jogabilidade será um pouco diferente de Valhalla Nos brutos e com novas animações É Porque Valhalla, pessoal Valhalla, como temática vikings Ele pedia um combate mais agressivo Mais brutal Mais sangrento, né? Aqui, como é mecânica um pouco mais antiga E o ambiente, né? Que vai se passar o jogo Provavelmente não precisa Desses combates mais brutos E tal Mas se tiver animações diferentes Pra assassinatos Ou pra execuções diferentes Aí sim vale a pena Aí sim é bem interessante Nós vamos ter a visão de águia Do Animus E ao mesmo tempo O pássaro drone Ou seja, vai ter uma mistura aí Da versão antiga Que a gente tinha a versão A visão de águia lá do Animus E a gente vai ter A parte do pássaro drone Que foi desses três últimos assassins Que foi o Origins O Odyssey E o Valhalla Que a gente tinha a companhia Do pássaro drone Eu acho que ajuda bastante Na mecânica de jogo Bazin poderá utilizar Uma espada curta Para eliminar oponentes Haverá visões de Loki Olha que interessante Essa parte aqui, ó Haverá visões de Loki Para mostrar como isso Consome Bazin Ao longo da narrativa Olha esse ponto Esse ponto aqui Me chamou bastante atenção Porque Quem jogou Valhalla De novo Sabe que Loki Possuiu, né Consumiu a mente De Bazin Então não é Bazin ali É Loki No corpo de Bazin Então aqui parece Que a gente vai ter Picos De Loki Picos De Bazin Eu achei isso aqui Muito interessante Eu quero ver Como vai funcionar Essa mecânica Essa mecânica No jogo Tá É claro E vai ter o evento Da Ubisoft No dia 10 De setembro Né Que vai ser No próximo sábado A gente tem mais Notícias aqui Pessoal Vamos lá Detalhes de Assassin's Creed Mirrors Aparecem Na internet Mas aqui Rumor, tá Nada confirmado Também foi No dia 2 De setembro Foi ontem Cidade com distritos E mecânicas De gameplay Deve resgatar Conceitos Dos jogos clássicos Da série Então aqui Eles falam Que um dia após Anunciaram Assassin's Creed Mirrors Tem muitas informações Vazendo pela internet Tem muitos rumores Então eles decidiram Já Colocar tudo Em lençóis brancos De novo O youtuber Jonathan Que trouxe O vazamento Do título Oficial Do jogo Aqui tem um ponto Interessante Que como a gente Falou Na outra matéria O jogo vai ser Situado em Bagdá Vai ser dividido Entre quatro Distritos Onde cada um Estará conectado Ligado por Desertos Oásis E rios E sob o domínio De um chefão Então cada área Vai ter um chefão Diferente Em relação Ao mundo aberto Assassin's Creed Mirrors Pode conter A mesma densidade Populacional De NPCs Apresentada por Assassin's Creed Unity Então como a gente Leu anteriormente Pessoal Assassin's Creed Unity Teve muitos bugs Demais Isso foi até Uma coisa De chacota Na internet Na época Então assim Se a Ubisoft Quer realmente Trazer Essa quantidade De NPCs Precisa se tomar Cuidado Precisa se testar Para ver se realmente Não vai ter uma Uma dificuldade Na hora do carregamento Claro Nós temos agora Consoles Mais potentes Nós temos É Engines Mais Mais parrudas Mas todo cuidado Deve ser pouco Vamos Vamos devagar Mas como Ubisoft E bug Estão ligadas São sinônimos Praticamente Provavelmente Vai ter algum bug Cheguei Com certeza Além disso Os telhados Das edificações Devem resgatar As entradas Secretas Garantindo Maior interação Entre prédios E grande liberdade Para o uso Das técnicas De parkour E aqui ele fala Que Assassin's Creed Mirage Deve retornar A fórmula Clássica Que é a mecânica Antiga Dos primeiros jogos Pelo que eu li Pessoal Pelo que eu entendi Esse jogo Ele vai se basear Muito No primeiro Assassin's Creed Tá No primeiro jogo Da franquia Inclusive Peguei algumas Informações De que Por enquanto Não confirmado Nada E a Ubisoft Estaria fazendo Um remake De Assassin's Creed 1 Isso é bem interessante Tá E que A primeira DLC Desse jogo Do Mirage Seria Passado Em Constantinopla Aonde O Bazin Conheceu Sigurd De como Conheceu Sigurd Como eles Conheceram E tal Eu achei Isso demais Cara Na minha cabeça Feito assim Pô Dio Se for realmente Isso Vai ser Muito legal Por que A gente vai conseguir Encaixar Lá no Valhalla Uma história Aqui de trás Eu achei Muito legal Isso daí Cara Muito legal Mesmo E Agora comentando Com vocês Tá Beleza Vai voltar A mecânica antiga Dos jogos Dos jogos Mais antigos Quem Acompanhou Os primeiros Que gosta Muito Dessa franquia Dos primeiros Da mecânica Tá super animado Tá super feliz Que vai voltar Que vai voltar Entretanto Todavia Contudo Existem Aqueles Jogadores Que vieram Para Assassin's Creed Conheceram Assassin's Creed Através Das mecânicas De RPG Ou seja De Oranges De Odyssey E de Valhalla Então Se por um lado É Pode agradar Muitos Por outro lado Pode desagradar Muitos Também Tá Então Da mesma forma Que pode trazer Muitos fãs Antigos Da Da saga Da franquia De volta Eles Podem Também Afastar Jogadores Que gostaram Muito Da mecânica De RPG Ou que vieram Só pelo RPG Eu por exemplo Eu vim Para Assassin's Creed A partir do Odyssey O primeiro jogo Que eu joguei Mas não quer dizer Que eu não conheça Os outros jogos Da franquia Eu só não consegui Jogar Mas Eu Falo por mim Eu vou tentar Assim Jogar Tá Eu estou muito animada Com esse novo jogo Para saber Como vai ser a mecânica Como vai ser É A A Forma Sabe Porque também Não adianta Eles voltarem Com uma mecânica Antiga Com gráficos Antigos Então Por favor Ubisoft Coloque gráficos Bonitos Decentes E de acordo Com a geração Atual Beleza É a única Coisa Que a gente Pede Aí Mas E vocês Pessoal O que vocês Acham Desse novo Assassin's Mirrors Assassin's Creed Mirrors Vão Vão jogar Vão jogar Vão jogar Desinteressaram Porque não vai ser A mecânica De RPG Ou Não Vão jogar Assim Porque É uma mecânica Antiga Que vocês gostam Conta aqui embaixo Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Sobre isso O que vocês acham Se vai dar certo Se não vai dar certo Beleza Eu Estou bem animada Porque é um jogo Que eu gosto Uma franquia Que eu gosto Bastante E Claro Vou jogar Sim Vou ver Como é que é Né Porque só jogando Para a gente Conseguir dar uma opinião Bem bacana Do jogo Então pessoal É isso Sobre o que eu trouxe Aqui Para vocês Sobre o novo Novo jogo Do Assassin's Creed Tá E Claro Se você gostou Desse vídeo Se você curtiu Ou se você gosta De Assassin's Creed Então Já deixa aquele like Maroto Aí no vídeo Se você gosta De games Notícias Sobre games Já deixa aqui A sua inscrição E não se esquece De ativar as notificações Para continuar A receber Os nossos vídeos Tá Os nossos vídeos São de todos os dias Segunda Sexta Quando não tem A gente procura Fazer uma live Bem bacana Para a gente interagir Trocar ideia Beleza E claro Se você conhece Alguém que gosta De Assassin's Creed Gosta de jogos Em geral Já compartilha Com ele Já compartilha Com ele Essa informação Que é quentíssima Beleza Então é isso Pessoal Eu vou ficando Por aqui E falou Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri